Fala pessoal, nessa aula eu vou te explicar quais são os tipos de tamanho e como funcionam as corrediças telescópicas. Eu tenho aqui uma gaveta que já está instalada a corrediça, ok? Aquele trilho que você instala uma parte na gaveta e a outra parte da base no módulo, ok? Temos aula aí de montagem de gaveta, montagem de corrediça, no caso em módulo, dá uma conferida. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre as corrediças. As corrediças são os trilhos telescópicos, ok? Que elas são instaladas nas gavetas. Existem algumas marcas no mercado, todas as marcas funcionam muito bem. Ela tem três tipos de dobradiça em relação a peso, estou falando do padrão mais usado. Existe o peso leve, médio e o pesado, ok? Que o muro leve eles chamam de light, o médio é a corrediça média mesmo e o pesado é a corrediça pesada. Isso são por quilos, ok? Então eu vou deixar na descrição aqui tudo direitinho em relação à quilo. Quanto é que você pode usar em cada corrediça, qual seria o mais indicado. Eu uso a corrediça intermediária, que é a corrediça média, ok? Eu não uso uma pesada, eu uso uma média. Normalmente eu não tenho uma gaveta tão grande. Raramente eu uso uma corrediça pesada, ela só é um pouco mais larga. Você percebe que há uma diferença de espessura, está vendo? Essa aqui é a leve, essa aqui é a média e tem uma um pouco mais larga que é a pesada, ok? Ela não está aqui, mas não muda nada, é só mesmo ela um pouco mais larga que aguenta mais peso. Gavetas maiores. Como eu não trabalho com gavetas maiores e aconselho você não trabalhar, por conta que já existe o peso da gaveta com essa corrediça, o povo ainda vai colocar peso dentro, então você vai ter problema. Corra, gaveta no máximo até modo de 80, no máximo de 90. Depois disso você corre. Não coloque que você pode ter problema. Mas se porventura precisar, você vai procurar a corrediça larga, que está aqui na descrição. A gente vai deixar todo o material sobre corrediça, beleza? Vamos lá. Ela é muito simples, eu vou tirar aqui uma do pacote, ok? Ela tem duas barras, você vê que ela vem... Isso aqui é para uma gaveta, para cada lateral, né? A lateral direita, a lateral esquerda, enfim. Ela tem um trilho, né? Que corre, faz aquele sistema deslizante, ok? Ela vem encaixada. Essa parte aqui ela sai, que você vai instalar aqui. Tem uma travazinha de segurança, que normalmente ela vem apontando para cima, ok? Vocês podem ver. Quando você tiver com a corrediça na mão, vocês vão notar isso. Você vai segurar. Se está para cima, você aperta para baixo. Segura apertando para baixo e tira, ok? E destraga, ela sai. Ok? O que acontece? Essa parte aqui é justamente a que pega na gaveta, ok? Ela fica fixada aqui. Eu vou até virar aqui a gaveta para vocês dar uma olhada. Está vendo aqui? Ela ficou uma parte fixa aqui na gaveta e essa parte é a que é fixa no módulo. Ok? Então, essa parte aqui ela é cheia de furo, está vendo? Eu uso sempre esse primeiro furo e o último furo. Quando a gaveta é muito grande, eu boto um aperto aqui no meio, mas normalmente uma gaveta desse tamanho, eu uso esse último furo e esse primeiro furo redondo. Eu não costumo usar esses furos de regulagem que estão aqui para você ficar correndo a corrediça para lá e para cá ajustando. Por que eu não uso? Porque você deve já fazer as marcações no esquadro perfeito para não precisar disso, ficar puxando para lá e puxando para cá, ok? Eu não gosto desse tipo de trabalho. Então, você tem essa parte com os furos e você tem também a outra parte, também que ela tem os furos, ok? Então, você vai correr ela aqui, que tem uma aula mostrando a instalação e aqui tem os furos, você vai parafusar nessa chapa de trás, ok? Porque aqui da frente ela tem os furos aqui só para você ter acesso aos furos da chapa traseira, ok? Aí eu sempre dou aqui nesse último aqui, ok? E dou também nesse primeiro. Se você olhar aqui, quando você pega a sua corrediça, tem um primeiro furo aqui na instalação, na aula de instalação de corrediça, eu vou mostrar para você. Tem essa chapa que é flexível aqui, que você pode colocar nessa chapa, porque se tiver algum apertozinho, alguma folga, você errou em um milímetro, essa chapa ela se move, se adequando ao espaço. Eu também não gosto de usar esse recurso, porque para mim você tem que trabalhar com a folga perfeita, ok? Tenho 25 anos de trabalho com isso, nunca usei isso aqui, ó. Nunca usei isso aqui, eu boto a folga perfeita, instalo e já foi, beleza? Então, basicamente é isso, essa explicação que eu te dei de corrediça é uma explicação que se assemelha para todas as outras, ok? Não é porque a corrediça é média, pesada, leve e mudou, só vai, a única mudança é em relação ao peso que ela aguenta, ok? Essas corrediças também, ela tem na cor preta e inox, inox ela tem essa mesma cor, agora é inox e ela é muito mais cara, ok? E aí ela tem na cor preta, que é a mesma coisa, só que preta, por que preto, Samuel? Porque às vezes quando você, ela costuma marear, essas corrediças aqui com o tempo ela fica mais escura, com a ação do tempo, a ação do salito, e aí às vezes a gente usa a corrediça preta, porque assim, o preto já não mareia, preto já é preto, então rapidamente, em seis, oito meses, um ano, o cliente não vê que a corrediça começou a escurecer, porque nem sempre que o cliente, ele compra uma corrediça inox, porque é muito mais cara, por exemplo, a corrediça dessa, ela é, por exemplo assim, vinte e nove reais, ok? Depende, vinte e cinco, vinte e oito, trinta e um, vinte e cinco, depende da região, se você for pegar uma inox, você vai pegar uma por, sei lá, cento e dez, olha a diferença, né? Então é isso para você comprar, imagina para você passar isso para o cliente, ok? Então, essa foi uma aula simples de corrediça, a corrediça ela vai de vinte e cinco milímetros até sessenta milímetros, que é sessenta centímetros, num vídeo anterior de montagem, eu citei a informação de setenta, mas não vai até setenta, estou aqui corrigindo, ela vai de vinte e cinco, essa daqui tem trinta, então tem uma menor, cinco centímetros menor, a corrediça ela é múltiplo de cinco, vinte e cinco, trinta, 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 quarenta, quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinquenta e sessenta, múltiplo de cinco, é de vinte e cinco até sessenta centímetros o tamanho da corrediça que você encontra por aí, ok? Então basicamente é isso, não tem nada mais do que isso, corrediça é algo simples, e você vai, olha aí nos modos aí, instalação de gavete, instalação de corrediça, que você vai ver como instala isso na prática, ok? Aguardo vocês na próxima aula.